Adesso ao Rally de Portugal, ao início do Rally, faltam 16 minutos para as 15 horas. Paulo Sulipa, ninguém, absolutamente ninguém, quer perder este momento de arranque do Rally. Precisamente ninguém. Até o Ministro do Junto, o Miguel Galva, está aqui nesta altura a cumprimentar os pilotos. Fez um compasso de espera para falar para nós, para a RTP. Muito boa tarde, Sr. Ministro. O que lhe parece esta imagem do Rally de Portugal para o mundo? É sempre aquela velha imagem de uma das grandes competições europeias. É a maior competição desportiva periódica que se realiza em Portugal. E é uma afirmação de Portugal. É também uma boa oportunidade para o turismo português e para o desporto. Todos nós temos recordações da nossa adolescência, de grandes pilotos, de grandes momentos, de grandes corridas, de grandes carros. Faz parte do nosso imaginário e isso extraordinariamente é importante. Sr. Ministro, cada vez aproxima-se mais o facto da Federação Internacional de Automóvel apertar-se um pouco nas organizações. E fala-se, inclusive, que só pode haver seis provas europeias no Campeonato do Mundo. O que é que o governo português pode aqui dar a estas amantes do desporto autorizado? Se podemos ou não manter esta prova com o apoio de Portugal, que é sempre importante para estas organizações. Em primeiro lugar, o Rally de Portugal fala pela sua história e pela sua tradição. Já teve momentos mais fortes e momentos menos fortes, mas a verdade é que foi sempre capaz de recuperar. O turismo de Portugal tem apoiado, tem apostado, mas o código genético deste rally é um código genético de sucesso. Portanto, é difícil haver um bom calendário de rallies na Europa sem que o Rally de Portugal esteja incluído. Quer dizer, nós temos que ser capazes, nestes momentos, de termos a capacidade de afirmação e sem qualquer receio dizer que estamos entre os melhores. Foi durante vários anos avaliado como o melhor rally entre todos aqueles que se realizavam. Eu, portanto, não vejo dificuldades com o esforço do mundo. Hoje temos dificuldades de financiamento de muitas iniciativas. O que é que temos que fazer? Saber separar o trigo do joio, não apoiar tantas e apoiar aquelas que são as melhores. É isso que se exige hoje. Muito obrigado. Continua então a boa visita aos pilotos que estão aqui preparados. O Ministro Miguel Varralvas, o Ministro Adjunto, então a fazer aqui a visita aos pilotos que vão participar no Rally de Portugal. Cristiano Miguel. É um olhar diferente também sobre este Rally de Portugal. Regresso ao Rally de Portugal, ao início do Rally. Faltam 16 minutos para as 15 horas. Paulo Sulipa, ninguém, absolutamente ninguém, quer perder este momento de arranque do Rally. Precisamente ninguém. Até o Ministro Adjunto, o Miguel Varralvas, está aqui nesta altura a cumprimentar os pilotos. Fez um compasso de espera para falar para nós, para a RTP. Muito boa tarde, Sr. Ministro. O que lhe parece esta imagem do Rally de Portugal para o mundo? É sempre aquela velha imagem de uma das grandes competições europeias. É a maior competição desportiva periódica que se realiza em Portugal. E é uma afirmação de Portugal. É também uma boa oportunidade para o turismo português e para o desporto. Todos nós temos recordações da nossa adolescência, de grandes pilotos, de grandes momentos, de grandes corridas, de grandes carros. Faz parte do nosso imaginário e isso extraordinariamente é importante. Sr. Ministro, cada vez aproxima-se mais o facto da Federação Internacional de Automóvel apertar-se um pouco nas organizações. E fala-se, inclusive, que só pode haver seis provas europeias no Campeonato do Mundo. O que é que o governo português pode aqui dar a estas amantes do desporto autorizado? Se podemos ou não manter esta prova com o apoio de Portugal, que é sempre importante para estas organizações. Em primeiro lugar, o Rally de Portugal fala pela sua história e pela sua tradição. Já teve momentos mais fortes e momentos menos fortes, mas a verdade é que foi sempre capaz de recuperar. O turismo de Portugal tem apoiado, tem apostado, mas o código genético deste rally é um código genético de sucesso. Portanto, é difícil haver um bom calendário de rallies na Europa sem que o rally de Portugal esteja incluído. Quer dizer, nós temos que ser capazes, nestes momentos, de termos a capacidade de afirmação e sem qualquer receio dizer que estamos entre os melhores. Foi durante vários anos avaliado como o melhor rally entre todos aqueles que se realizavam. E, portanto, não vejo dificuldades com o esforço comum. Hoje temos dificuldades de financiamento de muitas iniciativas. O que é que temos que fazer? Saber separar o trigo do joio, não apoiar tantas e apoiar aquelas que são as melhores. Mas é isso que se exige hoje. Muito obrigado. Continua então a boa visita aos pilotos que estão aqui preparados. Ministro Miguel Velvas, Ministro Adjunto, então a fazer aqui a visita aos pilotos que vão participar no rally de Portugal. Cristiano Miguel. É um olhar diferente também sobre este rally de Portugal. O Ministro Miguel Velvas também a não perder o momento.